Ainda estou no deserto Pelas provas terei que passar Mas uma coisa é certa Pro Egito eu não quero voltar Pois o meu Senhor anjos Mandou pra me guiar a nova Jerusalém E é para lá que eu quero ir Poder glorificar teu nome em Jeová Com anjos, arcanjo e querubins Com Cristo irei morar E é para lá que eu quero ir Poder glorificar teu nome em Jeová Com anjos, arcanjo e querubins Com Cristo irei morar E se meu povo que se chama pelo meu nome Se humilhar e orar e buscar a minha face E se desviar dos seus maus caminhos Então eu ouvirei do céu E perdoarei os seus pecados E sararei a sua terra A dor vai passar O choro vai parar O mal certamente um dia fim dará Quem disse foi Cristo Venha comigo Pegue tua cruz e a vitória alcançará Não desista, siga em frente Seja um cerco valente O pior já passei para te salvar Venha comigo Vamos, meu fim Pegue tua cruz e a vitória alcançará A dor vai passar O choro vai parar O mal certamente um dia fim dará Quem disse foi Cristo Venha comigo Pegue tua cruz e a vitória alcançará O mal certamente um dia Tchau.